Olá, esse é o Agenda UFIS da semana. A Pró-Reitoria de Graduação lança edital para a seleção de bolsistas para vagas remanescentes do programa de monitoria para o campus de Itabaiana. A inscrição começa hoje, segue até sexta-feira e deve ser feita na Secretaria do Departamento de Física. Na quarta-feira, acontece mais uma edição do Servidor Cidadão, projeto realizado pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. O encontro em apoio ao Setembro Amarelo tem o tema Sua Vida Vale Ouro, uma reflexão sobre a depressão e o suicídio em tempos modernos. Também na quarta-feira, o Hospital Universitário promove o quarto ciclo de palestras sobre doação de órgãos e tecidos. O evento faz alusão ao Dia Nacional de Doação de Órgãos, 27 de setembro. Para saber mais sobre esses e outros eventos, acesse o porta-UFIS. Até a próxima!